Tua Irmã Itabarona fala a informação do município Bobanaru, com o Ministério da Agricultura e Pesca, está na Oção, com o de reabilita e reação, Maliana 2. Informação transmite o ministro da Agricultura e Pesca, Pedro dos Reis, o em Hira, lança o manufuto e a ponta entrada, mota foi na Laisne. Governante orienta a uma companhia local, e a mananta tem a reação, o de reabilitação e a irrigação, o refere. A Plâns da Agricultura e Pesca, Além de Né, o ministro Pedro Luzres afirma, Plano Ministério da Agricultura, Pesca e Orçamento Geral, Estado Tinarim, Urua, Ruanulo, Rassimruá, Serra de Irrigação, Ruanulo, Rassimrito e Território Larantoma. Irrigação em Bogotá, Rene, reapropria também, em 2021, também está a maior situação, a pandemia, e agora o reapropria também, e já falei em Irigação 27, e agora a minha ministra é agora, estamos ali a DNA, e a discussão é ali a MPS. E nós escolhemos o parceiro de desenvolvimento, e nós não temos o ensino, mas 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 não temos o ensino, então temos a área de cultivo, mas não temos o ensino, mas não temos o ensino, mas não temos o ensino. Entretanto, Rehabilitação e Irrigação Maliana, 2K, Rússia e Companhia Local, Sem Burran, Orçamento, Motocrião, Atos, Toro, Lima, Nulo, Rassimrito, Dólar, Americano. Humberto dos Santos, Bairro Tatele. Humberto dos Santos, Bairro Tatele.